TECO TECO Subia em porte, soltava papagaio, até meus quatorze anos era esse o meu não TECO 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 na bola de gude, era o meu viver Quando criança no meio da garotada, com a sacola do lado, só jogava pra valer Não fazia roupa de boneca, nem tampouco convivia com as garotas do meu bairro que era natural Subia em porte, soltava papagaio, até meus quatorze anos era esse o meu não Com a mania de garota folgazã, em toda parte que passava, encontrava um fã Quando abri a festa na capela do lugar, era a primeira a ser chamada para ir cantar Assim vivendo eu vi meu nome ser falado, em todo canto, em todo lado, até por quem nunca me viu TECO 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 na bola de gude, era o meu viver Quando criança no meio da garotada, com a sacola do lado, só jogava pra valer Não fazia roupa de boneca, nem tampouco convivia com as garotas do meu bairro que era natural Subia em porte, soltava papagaio, até meus quatorze anos era esse o meu não TECO 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 na bola de gude, era o meu viver Quando criança no meio da garotada, com a sacola do lado, só jogava pra valer Não fazia roupa de boneca, nem tampouco convivia com as garotas do meu bairro que era natural Subia em porte, soltava papagaio, até meus quatorze anos era esse o meu não Com a mania de garota, conversa em toda parte que passava, encontrava um fã Quando havia festa na capela do lugar, era a primeira a ser chamada para ir cantar Assim vivendo, eu vi meu nome ser chamada em todo canto, em todo lado, até por quem nunca me viu E hoje a minha grande alegria é cantar com cortesia para o povo do Brasil TECO 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 na bola de gude, era o meu viver Quando criança no meio da garotada, com a sacola do lado, só jogava pra valer Não fazia roupa de boneca, nem tampouco convivia com as garotas do meu bairro que era natural Subia em porte, soltava papagaio, até meus quatorze anos era esse o meu não Subia em porte, soltava papagaio, até meus quatorze anos era esse o meu não Subia em porte, soltava papagaio, até meus quatorze anos era esse o meu não